O Senhor esteja convosco, e está no meio de nós, corações ao alto, nossos corações saem em Deus, temos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e é nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, damos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova, por ele os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória, concedem-nos também a nós, associá-nos a seus louvores, cantando a alma, somos. Mas o Senhor Senhor Deus, mantêm-nos também a nossa luta e a nossa vida, somos. Oh Santa, 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 oh Santa. Glorificarei, glorificarei teu nome ao Deus E concorde-vos de seu negrarim É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a ti todo o amor É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a ti todo o amor É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, é santo, ó Pai Glorificarei, glorificarei teu nome ao Senhor Só assim, ó Pai, é santo, 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 ó Pai, Amém.